Os 10 Mandamentos do Amor E com jeitinho lhe tire para dançar Nasci macio pra ela se aconchegar Segundo papo pra derrubar avião Suavemente já pegando a tua mão Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser o lobo mau e ela o chapeuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Acha atenção agora o sexto mandamento Ela não vai te esquecer no seu momento Repita a dança e senti que ela gostou A hora da Alexandre meu amor Sétimo toque ela e fala de paixão A nação mente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar O nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo Deixa ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Eduardo Costa E os dez mandamentos do amor O primeiro ponto começa com a faquera O seu olhar vê dentro do óleo a dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dance macio pra ela se aconchegar Segundo papo pra derrubar avião Suavemente vá até cantar tua mão Terceiro é o cheiro Pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúmes O quarto é brincar no escurinho Ser um longo mau E ela é chateazinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora O sexto mandamento Ela não vai te esquecer Um só momento Repita a doce Sente que ela gostou Na hora da lhe chame de meu amor Sente muito aqui e ela fala de paixão Fala somente das coisas do coração O oitavo mandamento Diz para jurar Vai De ser fiel até a morte lhe levar E o nono você diz que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o décimo Eu deixo as duas esperar Vai Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Tem que ter jeitinho 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 Obrigado.